O Byakugan é uma das Kenken Genkai mais raras do universo de Naruto, e grande parte dos usuários de Byakugan são muito fortes. E é por esse motivo que eu resolvi fazer um desafio no Naruto Storm Connections. A cada vitória que eu conseguir na ranqueada online, o meu Byakugan vai evoluir, saindo do Byakugan mais fraco e básico, até chegando no nível mais forte de todos. E lembrando galera que essa ideia de vídeo, vocês me mandaram na caixinha de perguntas lá no meu Insta, que tá aparecendo aí na tela do meu Instagram. Segue lá que eu já vou estar lançando outras enquetes pra vocês escolherem os próximos vídeos, hein? E rapaziada, pra começar aqui o nosso time de Ryugas, eu estou com o Neji, Hinata e Hanabi criança. Mano, eu vou jogar contra o cara que deve ser bem spammer, deve ser não, ele com certeza é bem spammer galera. Mas beleza mano, vamos. Opa, boa. Ai, beleza galera. Comecei bem aqui até a Hanabi. Salva nós aí Hinata. Beleza. Beleza galera. Tá, vou tentar mandar ele pra cima. Vamos agora, mandar ele pra baixo e... Ai, vamos lá Hinata. Vai Neji. Beleza. Sabia que ele ia fazer isso galera. Mano, esse carinha aqui, ele tá um pouco manjado já. Quem joga de Sasuke. Esse Sasuke joga justamente assim galera. Beleza. Opa, vamos tentar escapar aqui. Ai. Mano, até agora ele não deu um soco galera. Vamos, é só ninjutsu véi. Olha isso, só ninjutsu galera. Sem nenhum soco. Dá soco pra quê né. Beleza. Não vai pegar esse amateraço não mano. Opa. Tá, é o homem do ninjutsu galera. Vamos. Beleza. Ih. Vamos. Ih. Ai. Tá galera, eu não tô vendo, mas conseguimos ganhar o primeiro round. Eu não posso deixar esse cara respirar mano. Ele não tentou me dar um soco a partida inteira véi. Então vamos lá Hanabi. Opa, achei que ia pegar hein. Tá, eu não posso tomar. Beleza. Tá, vai vir esse Sasuke aqui cansado. Vamos lá. Ai, beleza. Consegui escapar mano. Tá, ele... Vamos Hinata. Nossa, ele escapou da... Da Hinata galera. Olha isso. Ele não vai bater galera. Ele não vai bater galera. Bater pra quê né. Vamos. Ai. Carrega. Tá, vamos ficar pulando aqui agora um pouco. Vamos. Solta esse Negi aqui. E vamos lá. Ai, esse Estidor ele me pegou galera. Tá. Beleza. Ai mano, só... Mano, eu tô tomando muito Estidor esse round galera. Opa. Vai Negi. Ah, o Negi não salva nós no alto né. Beleza. Beleza. Vamos Negi. Vamos Hanabi. E vamos agora. Beleza. Nossa galera, aqui eu não poderia ter substituído hein. Beleza. Ah, eu não poderia ter substituído aqui não hein galera. Galera. Esse round eu tomei muito Estidor e mano. Eu não poderia ter tomado tudo isso de Ninjutsu que eu tomei véi. Beleza. Olha, tomei mais um Estidor e mano. Vamos. Solta. Beleza. Tá galera. Ele vai spamar Ninjutsu mano. Não. Ele vai tentar dar uma boa spamada galera. Ai. Ah, tomei esse agarrão mano. Eu não poderia ter tomado esse agarrão galera. Olha isso. Ele não dá soco véi. Galera, é zero soco mano. Ele joga no zero soco véi. Vamos. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos tentar soltar aqui a Hanabi. Vamos. Ai. Olha isso. Vamos. Beleza. Vai. Vamos. Ah, era pra Hanabi pegar mano. Tá galera, tá com mais troca que eu mano. Beleza. Vamos, Hinata. Você tá com bem mais troca que eu galera. Vamos. Vai Hanabi, salva nós. Ai. Vamos. Tá galera. Beleza. Vamos Neji. Vai Hanabi. Tá galera, é hora de finalizar hein. Vamos, é hora de finalizar rapaziada. Spama mais mano. O cara ficou a partida inteira assim. Dá uma porrada. Um soco véi. Nossa, eu adoro jogar contra a cara assim mano. Ufa. Deu um trabalhinho galera. Deu um trabalhinho galera, mas conseguimos vencer a primeira aqui. E vamos dar ali, vamos dar ali mano. O Byakugan vai evoluir galera. Vai evoluir aqui o Byakugan. E lembrando rapaziada, se você gosta de vídeo de Naruto Storm Connections, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Aperta o botão de hype. Vamos tentar engajar. Comenta aí bastante. Pra eu tá fazendo mais vídeos de Naruto Storm Connections. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho. Que eu posto vídeo todos os dias. E assim você não perde nenhum. Rapaziada, o Byakugan evoluiu. Chegamos aqui na... Opa. Na fase um pouco mais avançada. Opa. Eu tô com a Hinata Teleste galera. Porque eu acho que aqui mano, ela já tem... Opa. Eu acho que ela já é mais forte do que o Neji né. Não sei. Eu tô jogando contra um cara que é Jonin mano. Então tem que tomar muito cuidado, tá ligado? Porque o rank dele é maior que o meu. Vamos Hinata, salva nós aí. Isso. Caraca, Hinatinha. Beleza. Vamos. Ai. Vamos Neji, salva nós aí. Mano, o Neji me salvou muito agora galera. Nossa. O que o Neji me salvou agora galera? Caraca mano. Eu nem tive tempo pra falar. Porque a partida começou muito rápido. E o gravador demorou pra gravar. Mas então. O meu time é o time do Teleste. Porque eu acho que o Byakugan da Hinata. Ele é mais forte nessa fase. Porque ele é o Byakugan mais puro. Ela não é a princesa do Byakugan à toa. E... É isso galera. Eu acho que nessa fase aqui do... Do anime. O Byakugan dela já tá mais forte do que o... Ele só vai ficar fazendo isso? Já tá mais forte do que o do Neji, né galera? Opa. Salva nós aí Hanabi. Ai... Mano, se eu perder esse round aqui é muito vacilo. Tá lembrando que esse cara aqui é Jonin. O rank dele é maior que o meu galera. Vamos. Beleza. Ganhamos o primeiro round galera. Ufa. Minha vida ficou bem baixa da baixa. Mas o time dos Hyugas é um time bom mano. Eu não posso reclamar, tá ligado? Derruba. Isso Neji. Errou o counter. Ah, e eu tomei esse Rasenga aqui de bobo hein galera. Tomei dois Ninjuts à toa mano. Eu segurei pra defender, mas não deu tempo. Mano, ela floda muito isso daqui véi. Opa. Vambora. Beleza. Vamos. Ai Hanabi. Vou tentar jogar ele pra cima que aí nenhum suporte salva né. Vamos. Ai. Naruto salvou. Ah, ela tomei esse agarrão, mas eu dei muito dano galera. Que isso mano. Que isso galera. Tomei Rasenga no chão mano. Tá. Vamos. Eita. Errou. Ah, ele vai dar uma espamada agora nesse Rasenga galera. Tá, tem que aproveitar mano. Tá, eu vou ter que aproveitar agora galera. Beleza. Pra tentar pegar o tripo. Peguei o tripo. Nossa. Nossa. Eu achei que ia ser o tripo dos Ryuga hein galera. Eu achei que ia ser o tripo dos Ryuga. Mano, por algum motivo meu WhatsApp. Eu finalizei. Ganhei a batalha. Galera, peço desculpa. Por algum motivo meu WhatsApp tá notificando o barulho. Mas eu nem que o WhatsApp abertou. Mas conseguimos vencer mais uma numa batalha frenética tá. Essa pode falar que foi frenética. Eu não consegui gravar desde o início. Porque o gravador demorou. A partida começou rápido. Eu não consegui explicar. Venci um Jonin. Que é um rank acima do meu. E foi frenético mano. Foi uma batalha louca véi. Isso daqui foi absurdo. Rapaziada. Como a outra partida não teve tempo de eu explicar. Eu vou explicar o porquê de eu escolher aquele time. Eu escolhi a Hinata Teleste. Como principal. Até porque o Naruto Teleste fala. Que ela é decidente de Hamura. E do clã Ryuga. A pessoa que tem o Byakugan mais puro. Tanto que o nome dela não é princesa do Byakugan. O Neji. Porque já foi falado diversas vezes. Que ele é o Ryuga que tem o Byakugan mais forte. E a Hanabi. Porque não tem outro Ryuga né. Então eu coloquei a Hanabi. Mas agora o nosso time evoluiu. Eu estou com Kaguya. Momoshiki e Ishiki. Porque eu procurei no Wiki de Naruto. E lá fala que a Kaguya é a pessoa que tem o Byakugan mais forte de todo o anime. Depois é o Ishiki. E terceiro o Momoshiki. Então eu escolhi esse time. O problema é. Quem joga de Kaguya. Ela é uma personagem muito boa. Mas pra quem não sabe jogar. É o problema. Então vamos lá rapaziada. Eu vou jogar contra um cara que é o mesmo ranking que o meu. Mas ele está com três vitórias consecutivas. A gente tem que ficar ligeiro. E o time dele é um time chato tá mano. É um time insuportável de se jogar. Mano o problema é que eu não gosto de jogar galera. Com a Kaguya como principal véi. Eu tenho esse mini problema. Ai. Já tomei dois Ninjutsu véi. Ele vai ficar spamando o Ninjutsu? É impressão minha galera. Vambora. Vamos. Ai. Não está batendo na Kaguya malandro. Vamos lá. Opa. E. Beleza. Ele errou aqui o negócio. Ah mano. É só Ninjutsu galera. Quem joga de Sasuke é só assim mano. O cara não vai negar que só vai usar Ninjutsu galera. Vamos. Beleza. Vamos. Na porrada eu estou ganhando dele galera. Tá. Ai. Mas ele não deu um soco mano. Ele vai tentar usar outro Ninjutsu já já galera. Vamos Kaguya. Salva nós. Beleza. Beleza. Tá galera. Vamos. Tá. Agora vai ser a hora de eu bater galera. Vamos. Que agora vai ser a hora de eu bater aqui bastante nele. Vamos. Beleza. E. Vamos. Vamos. Opa. Tá galera. Virei esse round. Caraca. Tra-hardei e virei o round galera. Mano. Eu tive que tra-hardar. Não vou mentir. Mas conseguimos virar aqui esse round. Vamos. Opa. Nossa. Olha isso. Ele vai ficar fazendo isso mesmo. Ah. Ele vai né. Vamos. Quem joga de Sasuke não mente galera. Só joga desse jeito aqui mano. Mas na porrada quem. Normalmente quem joga de Sasuke ou vai ser muito bom na porrada ou vai soltar muito Ninjutsu. E esse cara aqui mano. Pelo que eu estou vendo ele é full Ninjutsu. Ih. Tá batendo errado. Mano. Só a sorte foi que. Não. Não. Beleza. Vamos. Beleza. Mano. Ele vai ficar spamando isso? Ele vai né. Ele vai né. Beleza. Vamos. Opa. Tá. Nossa. Quebrou minha defesa galera. Nossa. Como eu tomei essa? Eu não sei. Não. Não era para fazer isso. Não. Ixi aqui. Opa. Não. Soltei ainda muito errado o meu suporte. Beleza. Opa. Vamos Kaguya. Sukaguya. Ai. Mas aí eu também salvou ele galera. Nossa. Consegui pegar ele ainda aqui no combo. Vai. Beleza. Aqui já era parceiro. Aqui já era parceiro. Aqui já era parceiro. Você veio de garfo no dia de sopa. Já era mano. Aí não tem como. Vou finalizar aqui com o Timate do Momoshiki. Vambora. Nossa. Esse Timate é maravilhoso. Eu queria ter usado o do Ishiki galera. Mas. Como eu tava de Momoshiki. Eu não quis perder a oportunidade né. Olha. E o Byakugan dourado mano. Que coisa maravilhosa família. É. Nem é apelão esses Otsutsuki né. Nem é apelão. É. Mas é isso galera. Conseguimos vencer mais uma. O bom que o time dos Byakugan é um time muito bom cara. Que time forte velho. Todos os três times que eu joguei. Foram os times absurdos. Mas é isso rapaziada. Esse vídeo foi dica de vocês. Que vocês mandaram lá no meu Instagram. Então segue lá. Que tá aparecendo agora aí na tela. Eu sempre lanço enquetes. E caixinhas de perguntas. Pra vocês escolherem o tema dos vídeos. E já vou fazer uma enquete logo logo. Pra decidir o próximo. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Que ajuda muito o crescimento do canal. Aperta o botão do hype. Comenta. Que eu leio todos os comentários. É bem importante. E é isso galera. Até o próximo vídeo. É nóis. E é nóis.